Queres um conselho, pá? Arranja um olho para o pôs nas costas. Olha que nem vais saber de onde é que elas te vão cair em cima, hã? Queres um conselho de amigo, pá? Queres? Mete-te em casa e nunca mais venhas à rua. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá. O que é que tu tens? O que é que eu tenho? Não tenho nada. Não estás por aí com uma cara? Parece que vis-te um fantasma. É disparate. Eu não ouvi fantasma nenhum. Olha, vamos bater embora que eu já não tenho... Leão, maduro, chula. Acabar isto, por aí! A sua esposa, meu tenente. Quem? A sua esposa, meu tenente. Quando dá entrar? Posso? Entra, Odete, fazes favor. Estás muito espantado? Em toda a tua vida tu vieste aqui umas seis, sete vezes, tanto. E nunca foi por coisa boa. Estou a olhar para ti e a pensar, o que é que tu me cairás agora? Ah, é para me chatear, de certeza absoluta. Ao menos. Posso sentar-me? Com certeza, desculpa. Fazes favor. Estás em tua casa. Obrigada. Ou por outra, estás em minha casa, porque esta aqui é a minha casa. A outra é a tua. Enganas-te, eu não o vi aqui para te chatear. Deixa-me adivinhar. Já sei, viste a mulher do Engenheiro Fontes com um casaco de peles. Ou viste alguém com um colar de pérolas. E pensaste lá para ti, toda a tua vida quiseste ter aquele casaco de peles. E começaste a pensar que se a tua avó, folgosa, não era folgosa que ela chamava, lá no céu ou no inferno, lá onde é que ela está, se ela sonha que a netinha não tem um casaco de peles, coitada senhora, dá três voltas na tumba e estouira. Então pensaste, pensaste, e então vieste aqui ter comigo para me exigir que eu tenha a obrigação de comprar-te um casaco de peles. Estás muito enganada, Odete. Não te vou comprar nada. Nem te vou comprar o casaco de peles, nem te vou comprar coisíssima nenhuma. Até porque vou, mas é pagar ao banco o empréstimo por causa da compra dos giradiscos. Tem paciência, filha, mas tens que ficar sem o casaco de peles para o resto da tua vida. É trágico, não é? Mas eu não quero nenhum casaco de peles. Então já sei, então é o colar de pérolas. Eu disse daquele dia em que vim entrar para a inauguração do hotel aquelas senhoras todas que fiquei à espera deste dia. Pronto. Ferreira, eu não quero que me compres nada. Mas então o que é que tu queres? O que é que eu quero? Não sei. Alguém sabe o que eu quero. Às vezes ponho-me a pensar e chego à conclusão que ninguém faz aquilo que quer. Somos empurrados para as situações. Sabes o que é que me vai acontecer se eu me deixar empurrar? Sei lá. Caso com um homem qualquer. O meu pai agora anda a fazer os possíveis para ver se eu gosto de me estar lá na pensão. Ah sim, mas quem é ele? Chama-se Ircolano. Ah, mas está bem. Mas como é que é? Quero tudo o que eu não quero. Então o que é que ele quer? Quero comprar uma casa. Quero ter filhos. Quero uma mulher que lhe lava a loiça. Quero ver televisão e ir ao café depois do jantar. Quero tirar a lua do céu. Quero o que, Aguida? Queres ir como o meu pai, que eu seja como a minha mãe. Ai, tudo isso cada uma. Bem, mas sabes uma coisa? Eu sei o que é que te queres dizer. Eu sei que sabes. Se não soubeste, mas não tinha dito. Em casa estou sempre calada. Também eu. Sei lá, mas o que é que nós havíamos de fazer? Fugir. Mas fugir? Fugir para onde? Sei lá. Mas se nós não fugirmos, eles empurram-nos. É. Queres ficar como eles? Queres acabar aqui? Sei lá. Sei lá, mas o que é que é que eu faço? Nem eu. Mas quero sair daqui. Não quero que me empurrem mais. Um dia volto. Se calhar volto. Mas é porque eu quero, não é porque me empurram. Olha, Aguida. Olha quem vem ali. Já. Olá, Aguida. Olá, Aguida. Olá, Aguida. Olá, Aguida. Começa a tornar-se uma ideia fixa. Nos últimos dias não me tens perguntado outra coisa? Que interesse é que pode ter para ti saber se eu ainda te amo ou não? Se eu te pergunto, é porque tenho. Mesmo admitindo que tenho para ti. Achas que terá para mim? Acho que sim. Não sei. Não sei se te respondem. Peço que respondas. O meu problema é que não sei o que é que tu queres. Não sei. Tenho medo que isto seja mais um jogo. Não é. Juras? Juro. Estou a lembrar-me de outras vezes que tu também juraste coisas. Estou-me a lembrar daquela vez em que nós combinámos refazer a nossa vida, recomeçar tudo de novo, em que tu juraste, que te ias modificar. Nem sei para que é que estou com isto. Lembras-te? Lembro. E agora juras outra vez, Alberto? É que se tu não jurares, talvez eu finja. Talvez eu possa fingir que acredito. Agora se tu juras, é que eu não acredito mesmo. Mesmo assim juro. Mas eu vou-te dizer. Vou-te dizer, não por ti. Por ti ficava calado. Mas por mim. Portanto bem, não há razão nenhuma para andar a esconder a verdade, ou para andar a fingir. Não há razão nenhuma para ele me sacrificar por ti. E andar a fingir é um sacrifício. Eu já não te amo, Alberto. Eu já estou a tratá-lo por tu, homem. É alegria. Mas que importância é que isto tem? Por que não? A gente conhece-se há tanto tempo, homem. Vamos a isso. Vamos a tratar por tu. Oh, filha. Sabe o que eu acho? Acho que a gente devia dar outra festa como aquela dos teus anos. Ainda não acabámos de pagar as leigostas ao mimoso porque pagámos aquelas prestações e nunca mais recebemos livros daqui. Já se quer meter noutra. Então, como o Sr. Silva nos fez a desfeita de não aparecer, a gente devia dar outra festa. Sr. Silva? O Silva, mulher. A gente agora trata-se por tu. E a amiga Augusta vai passar a tratar-me por Florencio. Florencio? Ah, Florencio não gosta. Eu gosto mais de Silva. Olha, trate-me como quiser. Florencio, Silva, que importância é que isto tem? Com licença. Ah, Augusta. Sr. Nunes. Olha o Sr. Silva aqui. Jogava que tinha demora. E fui. Mas voltei. O Silva volta sempre. Tenho uma surpresa para todos. Adivinha lá o que é que eu vim fazer. O que eu vim fazer e o que eu tenho ali. E o que eu tenho ali. Isto do marido, ele a volta ao miolo. Como é que ele está? Não sei. Desde que lhe saiu a loteria, a gente quase nunca o vê. Eu fui ao hospital duas vezes. Não me ligou nenhuma. Não é verdade, diga-se, Rita, mas não é fácil. O homem, coitado, ficou todo partido. Sabes que isto hoje em dia, só não há remédio, é para velhista. Ah, onde nós temos? Nós temos! Oh, homem, parabéns, homem. Então, o carro empilhou. Ah, que tarde de glória é esta. É mesmo, Sr. Presidente. Óbrito, você já reparou? Claro que isto é coincidência. Não pode deixar de ser coincidência. Mas você já reparou? Que desde que eu assumi a presidência da Câmara, vai para dois anos, os verões têm sido maravilhosos. Isso é uma verdade que ninguém pode negar. Cada vez mais turistas. Para já não falar da terra, se está a desenvolver de uma forma verdadeiramente extraordinária. E o que é mais curioso é que toda a gente fala nisso. Ah, sim? Você tem ouvido falar? Sim, sim, Sr. Presidente. E o que é que as pessoas dizem? Dizem isso. Mas isso o quê? Isso, o que o Sr. Presidente disse. Não sei lá o que é que disse, Gaita. Você parece que perdeu a voz. Então dizem que os verões estão muito pequenos. Sim. E que a vila está a desenvolver-se muito. Hum. E ainda se vai desenvolver mais. Ainda se vai desenvolver mais, ouviu? Ouviu ou não ouviu? Ouvi, sim, Sr. Presidente. E você sabe do que é que eu estou a falar? É da reunião que vai haver daqui a bocadinho, não é? Até que é a fim, homem. Até que é a fim que você acertou em alguma coisa. Só lá uma coisa. Você tem a certeza que não se enganou em nada? Na hora, local, data... Tem, sim, Sr. Presidente. Está tudo combinado. Está tudo combinado? Duas vicas. Sr. Presidente, desculpe, pois eu não queria beber mais café. Se não, pois não durmo. Oh, mas deixe-se de coisas. Não é o café que vira ao sono. Você passa o dia inteiro a dormir, comer a cá à noite a fazer sono. É duas vicas. Sim, Sr. Presidente. Mais meia hora. E aí estão eles. Não percebo isto. Eles disseram que vinham diretamente para aqui, afinal, já não chegaram. Atrasaram-se. Que importância que isso dá. Você não é capaz de estar cinco minutos sem eles. Isso não é por mim, Inês. Então por quem é? Por mim? É mais possível que por mim. Tem costume a vir para aqui até dez às tardes, a Inês, com eles. Mas não sou eu. Eu só comecei agora. Sabe uma coisa? Ontem estive a pensar em si. Pensar em mim? Sim. Já nos encontrámos quatro ou cinco vezes e eu não sei nada a seu respeito. Só sei que se chama Ercolano, deteste o nome. E que está na tropa. Você detesta que eu me chamo Ercolano e eu deteste que digam que estou na tropa. Mas onde está? Não. Eu sou oficial do exército e o que é uma coisa completamente diferente. Desculpe. Saiu. E oito não quer dizer nada. Eu sei. Calculo-te, não quero dizer nada. Mas é uma expressão que me irrita. Pronto. O que mais volto a usar? Bom, agora é a sua vez de criticar o meu nome. Porquê é que não gosta de Ercolano? Porque é um nome muito grande, muito importante. Porque você não tem cara de Ercolano. Porquê é que eu tenho cara? Não sai, deixe ver-se. Tem cara de Zê, de Pedro. Como é que o seu pai o trata? Já não tenho pai. Desculpe, não sabia. E a sua mãe? Também já não tenho mãe. Peço outra vez desculpa. Eu hoje não acerto uma, pois não. Acerto. Não me, pelo menos, assustou. Eu também detesto, meu irmão. Marcos. Oh, vocês. Vocês devem estar a dizer coisas importantíssimas. Ou isso eu estou a namorar. Olá. Estava a desprezer de ouvir-te? Eu não. Estava a namorar. Adivinha-te. É só mais um instante. Eu sei que este escritório, este gabinete, não é adequado a reuniões desta natureza e que está calor, muito calor. Mas, infelizmente, a nossa Câmara não dispõe de instalações adequadas. Há dias de ter. Há dias de ter. Daí-me tempo e verão. Mas, portanto, peço a V. Exª só mais uns minutos. O Sr. Presidente me desce um minuto para ir beber um copo d'água. Oh, Sr. Doutor, água ainda eu lhe arranjo. Oh, Brito, abra aí a porta e peça ao Contino que arranje um copo d'água aqui para o nosso doutor. Mas, Sr. Presidente, se não se importe, eu também pedi um. O Sr. Engenheiro também bebe água? Sou fora de casa. Em casa é raro porque falta quase todos os dias. Oh, Brito, peça um copo também aqui para o Sr. Engenheiro. Pois, para resumir o que eu lhes disse, eu entendo que de vez em quando é necessário resumir, quanto mais não seja por uma questão de método, a nossa vila entrou numa época de prosperidade que ninguém pode negar. A sua importância está a ser reconhecida inclusivamente pelas próprias autoridades. Com certeza que V. Exª ouviram as palavras que foram preferidas aqui há dias na rádio ou televisão portuguesa. antes da reportagem da inauguração do Hotel Novo. Ouvimos todos. Ouviram. Então, portanto, não há dúvidas nenhumas, não é verdade? Nesse caso, eu prossego. Ora, deixem-me ver... Isto não é um discurso, evidentemente. Nem eu sou um homem para fazer discursos. Como toda a gente sabe, eu sou um homem da ação. Mas tomei umas notas para não perder o fio à meada. Ora, deixem-me ver... Cá está. Mas apesar de tudo isto, apesar da importância e da prosperidade crescente a que me referi, falta alguma coisa à nossa vila. Eu tenho a maior curiosidade em saber... Confesso que tenho mesmo. Se alguma das pessoas aqui presentes se apercebeu da lacuna a que me refiro. Sr. Engenheiro. Para começar, água, Sr. Presidente. É que eu não tomo banho há dois dias. E o Sr. Engenheiro pensa que o facto do Sr. Engenheiro tomar banho diariamente aumenta o fluxo turístico e o prestígio de Vila Nova da Galera. Não há isso, não. Sr. Doutor. Para mim o que falta é um hospital. Ou um posto médico decente. V. Exª sabe que aqui não há nada. E que leva horas fazer seguir um ferido para a cidade. Chega. Ainda ontem, por exemplo, houve aqui um acidente de viação. Pelo menos, pelo amor de Deus, Sr. Doutor, o Sr. Doutor não vai acreditar que os turistas vêm à nossa vila para ter acidentes de viação. E depois seguirem para o hospital da cidade, pelo amor de Deus. Assim não lhe pergunto nada. Não sei que me diga que a escola precisa de obras. E também não é para aprender a ler que os turistas vêm à nossa terra, à nossa lindíssima terra. Não, meus senhores, não. Do que a nossa vila precisa é de força cultural. É de marcar a sua presença na rádio, na televisão, na memória das pessoas. E, para além disso, de qualquer coisa que a caracterize e que atraia os turistas, porque, sejamos honestos, nós ainda não temos muita coisa a dar aos turistas. A nossa vila precisa de alguma coisa que a dinamize. Desculpem a demora, mas tive de ir ao café. A água está sem pressão. Homem, você tem o condão de me interromper nos momentos menos oportunos. Obrigado. Pois, minhas senhoras e meus senhores, a nossa vila precisa de sair do anonimato cultural. E eu descobri um meio de conseguir esse objetivo. Vamos ter um rancho folclórico e cantar os jornais. Não era muito melhor, vosmecer, juntarem-se e fazerem qualquer coisa de proveito para todos do que a darem para aí a raiva dos outros. Foi para a malta de se juntar que eu resolvi isto. Há dez anos que eu ando a ajustar este gajo. Não tenho-lhe dei a mão. Andava aí na praia aos caídos. Ninguém lhe ligava nenhuma. Não tinham de cair morto. O que era agora para ele? É ou não é verdade? Hã? Já o viste? Se não o viste, vê primeiro e depois abre a boca, pá. Agora trabalha para o Mimoso, não? E achas que é com aquilo que ele ganha no Mimoso que ele compra os fatos com quem dá aí a armar na vírgula? Achas? Olha lá, pá. Sabes quanto é que ele deu para aquele relógio que comprou? Sabes? Se não sabes, eu digo-te, pá. E depois diz-me que foi com o dinheiro que ganhou no Mimoso, pá. Bom. Está tudo combinado. Olhem que eu não quero que ninguém saia, pá. Nem quero que lhe arreiem. Talvez seja melhor levar uma corda. Ah, isso não vai ser preciso. Nós somos quatro. Descansa, pá. Ninguém vai matar. Nem sequer lhe vamos fazer mal nenhum. O manganão hoje vai saber que ninguém deixa o Peralta se não quando o Peralta quer. E não quer barulho, hein? Se o gajo começar a gritar já sabem o que têm de fazer. Bom, pá. Bom à vida? Esteja descansado. Se vai ser canja. Mas o vosso moceio vai ter que esperar. O gajo às vezes tarda a sair lá do escritório. Vai-te embora, pá. A conversa já deu o que tinha a dar. Não. Olha lá, ó Leopoldo. Quando eu der ordens aos meus homens à tua frente não as discutes, hein? Olha lá, pá. O que é que tu zuleias que andas a fazer, hein? Quando eu mando, mando, hein? Está bem, mas não é nada disso. O manganão, dentro de algumas horas vai saber como é. O que é isso? Tá bom. Cara. Quem é isso? Canteve. Canteve. cida. Canteve. 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 Nunca houve nada entre ele e eu. Amanhã de manhã vou falar com o padre Correia. Há de haver uma solução para o nosso caso. Eu não acredito que estejamos condenados a viver infeliz até ao fim da nossa vida. Há de haver uma solução. 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 Há de haver uma solução.